Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje a gente vai abrir caixas misteriosas de adereços no COVID. Talvez você esteja notando algo diferente aqui no canal, não sei o que é, talvez esse cenário... Ok, é o cenário. E eu quero que vocês falem o que vocês acharam, eu fiz isso... Eu não, né? Meu namorado fez isso em um final de semana e eu adorei, eu achei que ficou muito bom. Vai ser, assim, marcar esse início da nossa nova fase aqui no canal, da minha volta, depois de seis meses parado, né? Mas acredito que vocês já devem ter visto o vídeo novo que eu lancei, explicando por que eu parei com o canal. E o vídeo novo de COVID também, que ficou enorme, mas é porque foram muitas horas de gravação, muitos desafios feitos. Foram, tipo, quinze, dezesseis desafios feitos num vídeo só. E também eu expliquei tudo, né? De como é essa volta... Essa coisa de voltar a jogar o jogo, né? E hoje a gente vai fazer uma coisa mais light, mais de boinhas. Tomara que eu não me estresse, mas vamos ver, porque é uma coisa que eu não... Que apareceu quando eu não estava jogando, que é essa coisa de adereço misterioso. Recebi uma mensagem que eu tinha que usar meus adereços, que se eu tivesse mais que dez, eles seriam descartados depois do dia 24 de janeiro. Aí eu falei, não, peraí, né? E eu não quero que os meus créditos, né, sejam descartados, então a gente vai usar. Eu até ia comprar dez adereços, pra gente poder abrir dez adereços misteriosos. Mas eu tenho dezesseis, que já dá, né, oito adereços. Então eu acho que é... Já vai ser legal. Arremessei o negócio. A gente clica aqui em mais, pode ver qual é a chance, né, de vir cada um desses. Nem vou olhar muito, senão vou ficar triste, se não vier algo que eu queira. Vou olhar sim. Os fogos de adereço são muito lindos. Essa névoa branca também. Esse ice coffee, muito lindo. As lanternas de cristal. Vamos ver o que mais que eu gostaria muito de ganhar. Acho que esses itens, no geral, e essas coisas que ocupam mais o fundo, tipo esses balões, assim, acho muito legal também. Tem mais chance deles virem, pelo visto. Então vamos lá. Vamos abrir a primeira caixa. Ai, que bonitinho isso! Não sabia que tava assim, tão bonitinho. Abrir. Vou mostrar pro Victor. Eu vou gostar, Victor? Não sei. Acho que sim. Deixa eu ver. Odiei. Eu já tenho alguma coisa igual essa. O que eu quero balão? Detestei. Muito horrível. Adorei. Nota 1. Vamos ver a próxima. Vou clicar pra abrir. Vai. Eu vou gostar? Eu até que achei bonitinho. Não gostei. Vamos para a próxima caixa. Agora eu vou ver sozinha. Quase. Os fogos de artifício, mas outra coisa. E ok. Achei bonito esse. Gostei. Fiquei feliz. Será que vem coisa repetida? Veio o café que eu queria! Olha só! Vamos abrir o próximo Adereço Misterioso. E eu vou abrir sozinha, porque mostrando pro Victor, tava dando muito azar. Horrível. Isso aqui, detestei. Não gostei. Nós temos mais três caixas pra abrir. E... Vocês vão ver antes de mim. Pera, isso aqui é uma bolsa de adereço? Ao invés de ser realmente uma bolsa? Isso não fez sentido. Vai. Penúltima caixinha que vamos abrir. E uma bússola. Não gostei. Última caixa, última caixa, última caixa. E... Ah, não! Eu recebi repetido bem a bolsa e daí isso foi convertido em... Em quê? Número de coroas. Isso aqui também é outra coisa que eu não entendi. Pra ganhar cor de cabelo diferente, que não usa pra nada, que eu não gostei. Vamos ver os adereços que eu ganhei aqui. Vamos ver, vamos ver. Esse aqui tá aqui bonitinho. Esse é legal. Essa bolsa. Real, gente. É uma bolsa. Ah, isso até que é útil pra quando começa a estação. Enfim. O cafezinho gelado. Esse buquê esquisito. E a bússola. E esses balões péssimos. Tô com muito ódio desse balão. Tinha mais alguma coisa? E também queria mostrar pra vocês aqui que, como eu fiquei um tempão sem jogar, eu acabei perdendo vários pacotes de adereços. Então eu tô sem vários pacotes de adereços. Assim, o que eu gostei mais, que eu perdi, né, aparentemente, foi esse daqui. E... Cadê? Tinha mais um também que eu tinha gostado bastante. E esse daqui. Da Alice. Mas ele é muito específico. Agora eu quero ver isso aqui, ó. Pacote de cabelo limitado. Garanta esses penteados exclusivos com coroas. Mas por que tem esse 3? Pelo que eu tinha entendido, você só pode usar 3 vezes. E é tipo cor de cabelo. Não é um cabelo diferente. Achei péssimo. Detestei por mim. Converte essas coroas pra outra coisa aí. Que eu não fiquei feliz com esse resultado. Bom, gente. Gastei todos os meus créditos de adereço. Aqui, crédito de pacote de adereço. E eu vou tentar guardar mais, né. Cadê? Até tem como eu conseguir mais aqui, eu acho. Não, não tem. Acabou o negócio. Vamos tentar guardar mais pra conseguir comprar esses pacotes aí que eu perdi. E ver se é possível, né, guardar pra conseguir pegar esses pacotes. E eu também tenho um crédito de acessório de cabelo pra gastar. E eu não sei como que é o que eu vou gastar. Porque eu vi vários acessórios de cabelo novos, legais. Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal e de deixar o seu comentário. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho